Música Depois de comprar um apartamento novo em 2012 na cidade de Itabuão da Serra, o segundo passo do planejamento familiar da advogada Paula Cristina foi mobiliar a casa. Era um sonho da gente deixar a casa toda mobiliada, bonitinha, realmente a gente queria tudo certinho já, logo de início. Paula teve o cuidado de pesquisar até o CNPJ da loja, mas não conseguiu fazer um bom negócio. Pagou 40 mil reais à vista para mobiliar todo o apartamento, mas nada de um móvel chegar. Com o prazo de entrega atrasado, a família começou a jornada por seus direitos. Depois de quatro meses de e-mails e telefonemas tentando encontrar os responsáveis pela loja, conseguiram um retorno da empresa fabricante. A loja encerrou de vez, né, e aí eu comecei a mandar e-mail para a fábrica que fica no Rio Grande do Sul. E uma atendente lá do Rio Grande do Sul, eu não sei se ela ficou com dó de mim, ou se realmente era a prática da fábrica, ela entrou em contato e começou a nos orientar. Ela pediu que nós fizéssemos o boletim de ocorrência de estelionato contra a loja, que nós mandássemos toda a documentação nossa, do meu marido, os comprovantes de pagamento, e aí foi aberto um processo administrativo junto à fábrica no Rio Grande do Sul. Nós entramos num acordo e foi aí que eles, em março, eles concordaram em fazer todo o projeto, entregar os móveis e não cobrar nada. Se você tivesse que fazer essa mesma compra hoje, você mudaria alguma coisa? Você pesquisou, né? Então, eu pesquisei a loja. O que eu mudaria é a forma de pagamento. Por uma opção minha e do meu marido, nós pagamos à vista os móveis. Hoje eu não faria dessa forma. Comprar parcelado também foi a orientação da advogada do Procon São Paulo, que explicou os cuidados ao comprar produtos vinculados à prestação de serviço. O consumidor deve fazer uma pesquisa breve em relação ao perfil da empresa. Pesquisa pessoal com pessoas que já se utilizaram do serviço da loja. Uma pesquisa junto aos cadastros dos órgãos de defesa do consumidor para verificar o perfil em relação às reclamações, qual o tipo de reclamação, e se a empresa resolve as reclamações. E também se cercar em relação à oferta, qual o prazo, qual o tipo de serviço que vai ser prestado. E sempre tentar amarrar o pagamento à entrega. Efetuar um pequeno sinal e tentar efetuar pequenos parcelamentos e guardar o montante maior, vincular à instalação, para que realmente ele tenha um prejuízo menor caso não haja entrega.